E proclamada, também sou teu povo, e sou teu povo, Senhor, e esperança estar, cada dia mais perto, a terra esperada, também sou teu povo, Senhor, e 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 sou teu povo, Senhor. As coisas voltando ao normal, acabou a pandemia, quem é que vai? Nesta barca de Jesus Quem é que vai? Quem é que vai? Quem é que vai? Quem é que vai? Nesta barca de Jesus Quem é que vai? Jesus está esperando por você Com um sorriso Esperando por você A caminhar Esperando por você Na multidão Esperando por você A sua mão Esperando por você A cenar Esperando por você Chamando o bem Esperando por você E coração Esperando por você Quem é que vai? Quem é que vai? Quem é que vai? Nesta barca de Jesus É bom sinal A chuvinha aí Nas festas de Santo Antônio Amanhã começa A primeira noite de novena Na cidade de Najá E aqui O pessoal já está O clima de Santo Antônio O clima das festas de Santo Antônio E a chuva apertou E a chuva apertou Olha aí Assim logo Vai chover Com certeza Pessoal Procurando aí É só uma nuvem passageira Vamos lá Viva Santo Antônio É bom sinal O pessoal fugindo da chuva É só água É só água Olha a chuva Viva Viva o povo meu Viva 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 Animado de amor passado de tantas tradições É isso, cantando animado de amor passado de tantas tradições É isso, cantando animado de amor passado de tantas tradições É isso, cantando animado de amor passado de tantas tradições Então, no momento do lascamento das bandeiras Nós vamos ouvir a estreia de um novo hino Em louvor, em honra a Santo Antônio E este hino foi criado de autoria do Dr. Everton Então, nós vamos escutar Ele vai fazer uma breve explanação De como ele foi criado O que foi que ele pensou, o que foi que ele sentiu Ao escrever essa bandeira do município Convidamos também, eu não ouvi Mas acredito que ele está por aqui Vai fazer também O coordenador É isso aí, olha Meninada aí Só vai achar a bandeira E o momento Essa aqui é a bandeira Ele vai iniciar Ele vai iniciar Com o hino do Padre Para enfrentar a Covid-19 Asteamento da bandeira aqui de Santo Antônio Na cidade de Santo Antônio Aqui estamos Prefeito fazendo presença Prefeito Marcelo D'Alberto Daqui a pouco o afiamento da bandeira Viu gente E a partir da manhã Inajá estará Hoje é dia 31 de maio A partir da manhã Inajá estará Pai dos pobres Aquele que nos convida a humildade Em evidência Estará aí Será A da Registeg Registeg Inajá Mais falado aí Nesses 12 13 dias 13 dias Porque termina dia 13 Com a procissão Começa amanhã De 1 a 12 Às novena E a procissão No dia 13 Dia de Santo Antônio Na cidade de Inajá A pandemia passou Fazia tempo Que o povo queria Ver essas festas de novo Esse povo na rua Essas festas de Santo Antônio Essa comemoração Essa tradução Tradução Que é a festas de Santo Antônio Na cidade de Inajá Salve o meu de Antônio Vice-prefeito Cidade de Inajá Também tem os padres O prefeito Marcelo Vem ensinar o amor E é isso aí Doutor Efton Cantando a música E fez aí Para a igreja E as margens Do rio Moxotó E é isso aí A partir de De amanhã Estaremos aí Aqui de Inajá Para todo o Brasil Todo mundo Vai estar Assistindo Inajá Assistindo Inajá Vendo as coisas Da nossa cidade Inajá Inajá Pernambuco Nossa cidade Nossa querida Terra amada Vamos lá Nós te amém Da bandeira E está sendo a chiada A bandeira Aqui Na praça de Santo Antônio Marcelo Marcelo Padre A bandeira Aqui sendo a chiada Pelo prefeito Marcelo É um canto festivo Do vice Rafa Dado ao grande doutor No meio Astiana A bandeira De Santo Antônio Que é irmão Dos famintos Prefeito Astiana A bandeira De Da cidade De Inajá E Quadro João Astiana A bandeira Da cidade Não Não A bandeira Da Da igreja É É É isso aí Amanhã Começa 1º de junho Santo Antônio As novenas Aqui A partir de amanhã Na cidade De Inajá O Santo Antônio Estaremos aí Se Deus quiser A gente Vai estar aqui fazendo A presença Assim que possível Sempre que possível Eu não vou garantir As 12 noites A gente Não Não sabe Se pode Se eu consigo Obrigado Só queria Lembrar que Essa festa Possui mais de 150 anos Que nossos antepassados Nossos bisavões Avôs Estão repassando Essa bandeira Colocando Essa bandeira Essa capelinha Desde quando era Freguesia de floresta Já se resiste A festa de Santo Antônio É uma riqueza Que nós Temos Obrigado a todos No meu jeito Por nos dar Este grande presente A paróquia E Assim Queremos agradecer A todos Como sempre Agradecer mais uma vez A prefeitura Municipal De Inajá Na pessoa Do Prefeito Marcelo De Alguberto Do vice-prefeito Doutor Rafael Agradecer Também A câmara De vereadores Que está Aqui também Representada Pelo Jefinho Armandinho Também estava O vereador Armando Não sei se Tinha mais alguns Mas queremos Agradecer A todo O município A todos Que fazem parte Desta paróquia A todos os paroquianos Que Deus abençoe E assim Nós declaramos Aberta A festa 2022 De nosso padroeiro Santo Antônio Viva Santo Antônio Viva Nosso padroeiro Eu gosto desse Viva Santo Antônio E agora vamos fazer O Responsório De Santo Antônio Para concluir Viva Santo Antônio Viva Santo Antônio Viva Santo Antônio Se milagre desejai Recorrer Às 13 noites Virei fugir O demônio Às tentações Enfernais Nosso santo Nosso padroeiro Da cidade de Inajá Nosso santo casamenteiro Santo Antônio Sede barra emparabecido Todos os paros humanos Se moderam e se retiram Viva Santo Antônio Diga àqueles que ouviram E diga aos padrões Legal viu gente Recupere-se o perdido Rompi-se a dura prisão E no auge do furacão Sede barra emparabecido Pela sua intercessão Foja a peste O erro e a morte O fraco torna-se forte Torna-se o enfermo Saúde Recupere-se o perdido Rompi-se a dura prisão E no auge do furacão Sede barra emparabecido Glória ao Pai E Deus dê saúde A todos Recupere-se o perdido Rompi-se a dura prisão E no auge do furacão Que puderem estar Sede barra emparabecido Para curtir pelo menos Uma noite aqui Viva Santo Antônio Viva Viva Nossa Senhora Viva Agora para chegar do céu Esse viva Que é para ele Viva Jesus Cristo Viva Viva os devotos Santo Antônio Viva Valeu gente Muito bom Então está aberto Tem alguém Da comunidade Do alto do Senhor Como o padre João disse Está aberta Tem alguém Então vem aqui Para receber a imagem As novenas Festa Padroeiro Santo Antônio Começamos a festa Então vem aqui Receber a imagem Amanhã já começa Seis horas da manhã Da pastoral O povo vai acordar Com bomba As tradicionais bombas Seis horas da manhã Tem meio dia E tem seis horas da noite Durante doze noites Valeu gente Viva 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 Santo Antônio Para celebrar A Santa Missa Cerrar aqui com A imagem Muito bem Padreiro Santo Antônio Isso aí Pode Obrigado As meninas Que nos ajudaram Obrigado Querida Que Deus abençoe Valeu gente A paz E a todos Uma boa noite Vamos em paz Viva Viva Santo Antônio Amém